O Bolsa Família é consagrado como um exemplo de sucesso da focalização de política pública. No entanto, na publicação, vocês e seus colegas comentam que o programa não surtiu efeitos relevantes nos indicadores de aprendizado, apesar de ter aumentado a frequência. Na sua opinião, há um limite para a capacidade de programas de transferência atuarem sobre indicadores de aprendizado ou essa limitação do Bolsa Família se deve a algum outro fator? Olha, na verdade, ali a gente se refere a programas de transferência de renda em geral, não é especificamente Bolsa Família. Quando a gente olha, existe, tem um livro ótimo do Fisbain, do Ariel Fisbain, e com o Cheira e do Banco Mundial de 2009, que apresenta essa revisão já, e eu estou falando de material de 10 anos atrás, para diversos países e já mostra que os efeitos que a gente tem nos drivers, nas variáveis que efetivamente promovem a transformação, a emancipação da pobreza, ele é limitado para a transferência de renda. Então, a gente precisa, e por outro lado, a gente tem evidências extremamente positivas dos programas de visitação domiciliar voltados para crianças nos primeiros mil dias de vida. Só que, qual que é o desafio hoje? Os programas de visitação domiciliar, tipicamente, eles foram avaliados em amostras muito pequenas. Quando a gente está falando de avaliação no padrão ouro, de como se avalia a política pública, as amostras são pequenas. E a evidência que a gente tem é de que quando essa amostra, ela cresce, o poder do programa de efetivamente promover a transformação, ele diminui. E a gente não entende muito bem ainda exatamente por que isso acontece. Então, por um lado, a gente tem essa esperança dos programas de desenvolvimento infantil. Inclusive, do programa brasileiro, que é o maior do mundo, o programa Criança Feliz. E dos programas de transferência de renda, já existe uma evidência consolidada internacional de que eles têm uma capacidade limitada de promover a superação da pobreza intergeracional. Ou seja, de, por exemplo, impactar aprendizado, de, por exemplo, impactar desenvolvimento infantil. Então, a ideia é justamente diversificar a atuação por conta disso. Legenda Adriana Zanotto